Você viu esse Twitter Fúria aí já Gal? Quer ver que a gente vê meio que junto? Podemos, o que que é? O que que é? Eu não sei também, é que tão me pedindo pra ver já, alguma coisa é de 15 segundos É Twitter Fúria, deixa eu ver E aí a gente dá play junto aqui Tá, peraí Que é meio, é Vida Louca, é esse? É, eu não sei o que que é, 15 segundos só E aí, Sepulcão? Caramba, quem puxou lá na Liquid, velho? Cara, a batida dessa música, ela é, não precisa nem, né? Cara, é alguém da Liquid que tá ouvindo? É, entendeu? É alguém da Liquid Caraca, deve ser o Elijão, né? Não, não, Elijão, Elijão Elijão Caramba, tá aí, velho Que que aconteceu com o seu monitor, Tigrão? Mano, então, você viu no Twitter aí? Meu monitor, meu monitor, ele tá doente, mano Eu já, eu já tirei a energia Eu já resetei as configs do monitor Tirei, já, eu tirei os plug dos carros, botei de volta O meu monitor tá, tá me olhando de volta, mano Caralho, velho, que perturbador, né? Seu monitor morreu, velho Pô, mas aconteceu duas bolinhas perfeitas, Tigrão É, mas eu acho porque, tipo, o monitor, o sistema do monitor é várias dessas bolinhas, não? Aí morreu essas duas Cara Tem nexo? Não Não? Não, cara Seria uma... Seria nexo se fossem vários quadrados, tá ligado? Não é? Para pra pensar Um painel de LED, ele nunca é feito em bolinhas, saca? Ele é feito em quadrados ou retangulares, velho É, então, pô, pensa assim Como é que você vai encaixar várias bolinhas? Vai sobrar vários espaços entre as bolinhas, né? Isso aí deve ser coisa do Quank, Tigrão Será? Será, velho? Eu não sei Será que... Mano, não sei, velho Não sei Não sei isso aí, olha Nunca tinha visto, velho Primeira vez que eu vi Mas é perturbador, né? Não dá pra usar, dá? Ah, é o que é, mano É o que é? Será pouca? Você vai estar no rio? Eu vou, cara Eu também vou Você vai, Tigrão? Pretendo Sabe quem mais vai, tá? Malek Manda uma mensagem pra ele Já vamos marcar essa churrascaria, Pocão Tá, tá Ah, mas não dá Se eu mandar mensagem pra ele agora Ele vai falar Pô, você tá me zicando, né? Tá Eu vou esperar ele passar, eu ando Eu troco uma ideia com o Malek na moral Na moral, não é? Na moral, na moral, na moral Pô, eu posso te falar um negócio aí mesmo? Desculpa, craque, gal Ele vai gostar pra caralho Porque ele não tá A galera gosta dele Mas ele não é 100% ambientado Nesse time DG, tá ligado? Ele não tem os brother dele, tá ligado? Então Ele vai gostar desse convite, velho Ei, Malek, Caipirinha Pra gente poder conversar, Tigrão e Apocão Tudo que a gente quer falar sobre CS com o Malek Mas a gente não conversa Porque se a gente falar isso com o chat Ninguém entende nada, não é? Não, a galera entende Mas o Malek é God O Malek é God Mais uma espécie de resenha dos prós Malek Five, seven ou CZ Vem, eu nem podia fazer com ele Começar com ele Todas as coisas que a gente fala aqui Se ele aprova ou não, tá ligado? Pra gente saber se ele é bom, né? É, exatamente Exatamente Porque pode ser que a gente saia desse almoço Voltando e falando que o Malek é um alienado, né? Hoje Além da subida Hoje é aniversário do Fenômeno, pô Pô, louco É? Parabéns, Fenômeno É, então Caraca, que, pô Eu acho que ele deve ter colado no treino do Cruzeiro Essa semana, falador, rapaziada Quinta-feira é meu aniversário Vamos, velho Vamos representar, né, mano? Calma Caiu o Davi Meu aniversário foi outro Não, é Não Nunca Por um dia, hein, Apocão Por um dia Por um dia, velho Por um dia que não Mano, o Fury é o único time do mundo Joga com esses mouse tunados, né, velho? Tem, vários Eles têm muito drip, mano Olha lá, olha lá O Eligião também tá Nada Olha o Nitro, ó Você que tá por fora, Tigrão Ah, que isso Você que é um velho, mano Eu já tô Tem um pessoal Mouse preto, velho Pega meu sub aí Tio Arrombex Eu tô recebendo esse tipo de mensagem É duro, velho A hora de você está chegando também Pô, acabando aqui é tipo de um golfinho, então, hein, Apocão? Ah, cês tão de sacanagem, né? Pô, Apocão Cês tão de sacanagem Cês tão de brincadeira, cara Ô, cês combinando de jogar assim, off-tip Cês jogando a toalha Eu aqui quietinho, sem zoar ninguém Pô, galera Pelo amor de Deus Eu tô aqui pelo meu amor a vocês E um pouquinho a líquido São sete da noite Eu já jantei, velho Eu já jantei Já tá na hora de deitar, cara Amanhã é cinco e meia da manhã Eu tamo de pé, cara Hoje ele vai baralho, minha Já trocou a ideia com o Teps, Apocão? Cara, é muita ideia não, velho É? Já troquei uma ideia, mas nunca É, tipo assim Como é que tá? É, parabéns pelo jogo Ô, legal E vocês, como é que foi? Legal O famoso WhatsApp Isso Isso, isso WhatsApp Modada Os sorteios Tô ligado Legal, né, velho Um conteúdo aí Pela primeira vez Um conteúdo bem legal, velho Se te chamassem lá, Tigrão Pra você, igual a FIFA faz Que vai os jogadores dos países Tirar a bolinha do pote Tu iria? Mano, acho legal esse clima meio de bingo Bingo, né? Eu acho da hora pra caramba Abre a bolinha Quem tá lá? É o Brasil Aí você tira Desenrola o papel Mostra pra câmera E dá aquele sorrisão, né, velho Caramba Isso aí é God mesmo, velho Cara Ah, olha Cara Essa bola tá em cima da linha, bicho Finalização Passa por cima Meu Deus Peraí Bem Foi pra batida Pegou mal Muito mal, Caio Completamente sem direção Eu não acho Como é que vocês acham a graça nisso, cara? Porra, tá de brincadeira, cara Ainda dei os 1-3 do Liminha, velho Os jogadores ali conseguem já fazer O terceiro ponto Apocão Afúrida 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 vem sólida, hein, Apocão? Cedo demais pra falar? Não Aqui acabou Aqui acabou, porra Aqui acabou Quem conhece de CS Nós conhece Sabe que aqui acabou Cara, se o Apocão Tivesse lá De técnico Da 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 Fúria Ele ia tá gritando pros caras da Liquid Vai ter que jogar até o final Vai ter que jogar até o final Tchau